KS supera Rugeiro e sua namorada Candelária e é exemplo de mulher trabalhadora. Orgulho das mulheres. Confira o vídeo agora, depois da vinheta. Roda! Oi! Para quem não me conhece, o meu nome é Robson. Carol Sevilha supera e muito Candelária e Rugeiro no quesito trabalho duro. Vamos começar. Nestes últimos meses, Carol Sevilha fez um monte de atividades. Em dezembro, todos estavam de férias, inclusive ela. Porém, ela não se contentou com isso. E estava fazendo o videoclipe da canção dela, Tu Tempo é Hoje. Enquanto o Rugeiro e Candelária estavam de férias. Em janeiro de 2019, Carol estava dando início à sua turnê, enquanto Candelária e Rugeiro ainda continuavam de férias. Em fevereiro, Carol já estava fazendo a sua turnê, enquanto Rugeiro ainda estava de férias. Porém, ele estava já prometendo que iria fazer canções novas, essas coisas todas. Vou dar um resumo. Nos tempos atuais, agora, Rugeiro só fez uma participação curta de uma novela. Que, infelizmente, o personagem dele só está o cadáver, só o esqueleto. Ele ainda está prometendo as músicas que ele está fazendo e ainda não finalizou nada. E Candelária fez algumas sessões de fotos, essas coisas simples, de revista. Mas nada muito espetacular como Carol. Embora a Candelária tenha uma voz muito bonita. Na minha opinião, a voz dela é muito bonita. Agora vamos falar de Carol. Neste mesmo período que Rugeiro e Candelária estavam de férias, ela fez o seguinte. Fez o videoclip da sua canção Tu Tempo é Hoje. Dublou o filme Wi-Fi Ralf, Fez a canção Mil Beijos por Segundo e o videoclip, os dois juntos. Fez a turnê dela e agora já está preparando a turnê no país dela, o México. Fez diversas entrevistas, fez sessões de fotos para a revista dela, exclusiva. Já gravou o CD dela, só está faltando alguns detalhes para dar início às vendas. Resumo do vídeo. Siga o exemplo de Carol Sevilla. O orgulho das mulheres trabalhadoras. Nunca desista dos seus sonhos. Siga sempre com a cabeça erguida. Mesmo que você seja uma pessoa pequena, de tamanho. Mas sempre olhe para o alto. Ok, este foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. E siga o exemplo de Carol Sevilla. Perseverança sempre.